A rodagem correu muito bem em Lisboa e correu muito bem aqui. Não tive um dia, posso dizer, que estivesse desiludido com o material. Temos visto o material diariamente e, epa, acho que está fabuloso. Com todos os atores, com todos os decores, a fotografia, o guarda-roupa, até em pecado. Aqui foi especial em Amares porque, pronto, foi aqui que o António nasceu. Foi aqui que tudo começou. Esta história que eu estou tentando contar começou. E foi muito comovento ver a maneira como as pessoas aderiram ao projeto e nos ajudaram. Precisaram de tudo para ajudar, foram incansáveis. Nesta última semana o que se sente aqui é que as pessoas, os figurantes, etc. Nós estamos habituados mais a trabalhar com figurantes profissionais. Aqui as pessoas são mais genuínas. Quer dizer, fizeram as coisas de maneira mais genuína. Quando fizemos a cena do concerto dele em que aparece a mãe, quer dizer, damos para nós e havia muitos figurantes a chorar. E quando fizemos a cena da precisão, as pessoas, pronto, estão habituadas a este ritual e fizeram tudo como foi que não era preciso praticamente dar indicações à figuração. Isso aí foi especial. Eu desde muito miúdo me lembro de querer sair da terra, de querer ir à procura de outros conhecimentos. E acho que daquilo que eu fui estudando, esse lado é muito parecido também ao António. Ele ainda foi mais cedo do que eu, ele foi aos 12. Eu só fui aos 18 para o Porto e tive 12 anos e depois então vim para Lisboa. O António para mim é um caminho muito claro e ele começou na peça e agora entra no filme mais consciente, mais sólido, porque acho que há 10 anos atrás eu não teria solidez para fazer este personagem. Nem hoje, eu acho que mesmo assim vou tentar dar o melhor de mim porque eu vou cantar o filme todo, ou seja, toda a voz musical é feita por mim também, portanto é uma grande responsabilidade. Mas também nós sabemos e a nossa ideia de filme não é que eu fique com o timbre do António, porque isso é impossível e eu não o tenho, mas tentar o mais possível ficar perto da alma dele e da beleza do timbre e do verde de Minho e desta luz de amar, que eu acho que é isso que me fascina muito nas letras de mim. Estou a gostar muito porque estou também a conseguir compreender um bocado como é que se trabalha no cinema e se a gente pensa em primeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.